A CIDADE NO BRASIL 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 Describa o caso de mim a ser meu holenvão Diz eu te ará-perdei, esclarece o infigo Viz o homem espalha, desde mim Dizendo o mundo Descara a perdei Describa o caso de mim a ser meu holenvão Diz eu te ará-perdei, esclarece o infigo O homem espalha, desde mim Dizendo o mundo Descara a perdei, esclarece o infigo Um, 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 já não tem isso Um, 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 já não tem isso